Olá meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma receita muito fácil, prática e vocês podem usar a fantasia de vocês para fazer esse rocambole de carne moída vocês podem estar recheando a gosto de vocês e é uma coisa muito simples, rápida e fácil de fazer, tá bom? Então sem perder tempo, bora lá porque eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço esse rocambole de carne moída Bom gente, para mim fazer o meu rocambole de carne moída eu vou começar temperando a minha carne, tá? Vou colocar um pouquinho de sal e vou colocar uma colher do tempero pronto que eu tenho que é alho e cebola, tá? Que eu misturo tudo e bato no mixer com um pouquinho de azeite, tá? Então eu faço essa mistura para temperar todos os meus pratos assim não ficam pedacinhos de alho e cebola então eu prefiro fazer assim, tá? Vamos temperar bem essa carne Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora tudo isso aqui é opcional, tá? Vocês podem estar sempre fazendo ao gosto de vocês Bom, temperei a carne agora nós vamos montar o nosso rocambole Bom, agora nós vamos montar o nosso rocambole de carne Vou abrir aqui já na travessa que eu vou preparar Eu já vou abrir aqui a minha carne, tá? Esse aqui é pequenininho, eu não estou fazendo um rocambole muito grande Aqui só tem meio quilo de carne, tá? Se vocês quiserem fazer um grande, vocês fazem com um quilo de carne moída Esse aqui é meio quilo Então eu vou colocar ele, vou abrir assim, tipo um quadrado para depois eu conseguir ir fechando dos dois lados, tá? Você pode até colocar uma película de plástico embaixo para ajudar na hora de você virar Mas eu vou fazer assim mesmo porque é mais rápido e eu sempre faço, então dá certo do mesmo jeito Bom, gente, a carne já está aberta, tá? Eu abri aqui, tipo um quadrado, tá? E agora eu vou começar a rechear Vocês podem colocar o que vocês quiserem Pode colocar cenoura, pode colocar espinafre O que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo, tá? Um queijo cremoso que eu tenho E vou colocar também umas ameixas porque eu gosto muito dessa combinação agridoce Só que aqui em casa nem todo mundo gosta Ela já está sem o caroço, então eu só estou abrindo aqui Mas nem todo mundo gosta Então eu não vou colocar até o final, tá? Porque senão as crianças não comem Então eu vou colocar assim, até uma parte E o restante eu vou colocar só o queijo porque para agradar a todos Se não, alguns comem e outros não, tá? Vocês podem estar colocando espinafre, cenoura, ricota O que vocês quiserem, tá? Vai dar fantasia de cada um Agora eu vou pegar aqui colheradas desse queijo, tá, gente? E vou estar colocando aqui por cima, tá? Cobrindo aqui as minhas ameixas, tá? E aqui vai ser só o queijo, né? Porque eu falei antes, nem todo mundo se agrada das ameixas Então eu vou colocar essa parte aqui só com queijo Porque assim as crianças não fazem nenhum problema Porque queijo eles adoram, claro, né? Então agora eu vou ir enrolando esse meu recheio aqui, tá? Bem devagar porque a carne ela vai quebrando Então vocês vão levando ela Se colocar aqui um filme plástico embaixo Talvez seja até melhor, tá? Gente, essa que eu tô fazendo ela é muito simples Mas vocês podem realmente estar colocando de tudo Aqui dentro, tá, gente? Vocês podem até colocar presunto, mussarela E eu tô fazendo o mais simples possível Mas vocês podem colocar realmente o que vocês quiserem aqui dentro, tá? Pronto, a carne agora ficou enroladinha Com recheio aqui no meio E agora eu vou finalizar pra levar ao forno, tá? Vocês podem rechear a gosto de vocês Vocês podem usar espinafre Vocês podem usar cenoura, ervilha Aquilo que vocês preferirem Vai, a fantasia de vocês não tem limite Usem aquilo que vai agradar mais a sua família e a você também Bom, gente, agora eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui em cima, tá? Vou colocar um pouquinho de molho de soja Opcional, tá? Se vocês quiserem colocar Pra ajudar no cozimento, tá? Vinagre balsâmico Esse aqui é um pouquinho difícil de encontrar Eu uso porque aqui onde eu moro Você encontra muito facilmente Mais um pouquinho de pimenta do reino Aqui por cima Um pouquinho de vinho tinto, tá? Vou tá colocando também pra ajudar no cozimento Vou colocar também um pouco de ervilhas Essas aqui são congeladas, tá? Então eu gosto muito de colocar pra dar também um visual no prato, né? Pra dar um colorido a mais Um pouco de ervilha também Vocês podem colocar também cenoura, tá ralada Fica tudo aqui ao gosto de cada um de vocês, tá? Agora eu vou cobrir com papel alumínio E vou levar ao forno, tá, gente? Até que ela cozinhe, tá? Bom, gente É isso aí Eu trago aqui sempre ideia Pra vocês quando não sabem o que fazer Não tem assim uma ideia nova Vocês podem inovar com esse rocambole de carne moída E como eu falei antes Vocês podem colocar aquilo que for a gosto de vocês Da preferência de vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, já sabe o que fazer Deixa o like aí, bebê Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau